Bora pescar galera, bora pescar com o Homem J3 Olha só que lugar bacana Olha só Riozão Show de bola Isso aí galera, acompanha Quem não for inscrito Se inscreva no canal Correto pessoal Compartilhe, comente os vídeos Quem não for inscrito se inscreva Deixa aquele joinha Para ajudar o canal Galera, acompanha E se sair peixe você não está vendo Fica com nós A linha na água Vamos esperar, vamos ver o que vai O que vai sair de peixe agora Ok pessoal, dois mulinetes E se não puxar daqui um pouquinho A gente bota o terceiro mulinetes Ok galera, fica com nós Acabou de passar um barquinho Fez um barulhão na água Fez um barulhão na água Vamos ver se os peixes vão voltar agora de novo Olha só galera Só para estragar a pescaria aí galera Só para estragar a pescaria Não vou me ajudar a treino galera Vamos fazer uma coisa aí galera Veio o dia puxado E aí pessoal Vendo o pessoal trabalhando aqui atrás Por isso que está esse barulho todo aí galera Consegue pegar alguma coisa para vocês galera Acho que veio um galera Pequeno Veio um pequeno galera Mas é o primeiro da pescaria já galera Baita bagra aí galera Baita bagrão aí Olha só Olha só galera Bonito barra Hoje nós não vamos levar peixe não galera O peixe que nós vamos pegar hoje Nós vamos soltar todos eles Acompanha nós aí pessoal Que vai sair mais peixe aí Deu mais um aí galera Vamos ver Vamos ver o que está vindo aí pessoal Mais um bagrão galera Mais um bagrão top aí Top, top, top bagrão Olha a cara dele galera Vai voltar para a água Isso aí pessoal Estamos armando mais uma vara agora Nós vamos ficar com três varas na água Ok Galera ó Estamos com três varas agora Uma Material mais pesado Para um peixe maiorzinho Encostar aí E dois Material mais leve Que é para os bagrezinhos pequenos Ok É isso aí pessoal Então Não deixe de compartilhar Os vídeos aí pessoal Que é importante para nós Ok Beleza Outro bagrão galera Bonito bagrão Bonito 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 Bem branquinho galera Bonito bicho mesmo Olha aí Olha aí galera Que nem eu disse para vocês Hoje nós não vamos levar peixe galera Nós vamos soltar todos eles Ok Acompanha aí pessoal Olha só galera Quer ver ele puxar a vara Dá uma olhadinha aí galera Olha só galera Tá vendo como é que ele puxa a vara galera Vamos ver se ele está lá Acho que ele escapou Não Está lá é muito pequenininho galera Olha aí ó Que eu disse para vocês Viu como é que ele puxava a vara galera Mas é um filhotinho de barco Só galera Mais um aí Vai voltar para a vida Olá galera Como eles estão puxando a outra ali ó Olha só Vamos jogar isso aqui de volta Vamos ver se eles largaram galera Vamos deixar ali que ele volta logo Vem galera ó Vamos ver se tem um encadadinho aqui galera Acho que eu fisguei dois aí galera Vamos tirar esse aqui primeiro O outro lá está fisgado também galera O outro lá está fisgado também pessoal Olha só pessoal Olha só galera Baita do bagrão aí galera Vai para a vida né pessoal Vamos soltar ele Vem de tira o outro ali Nossa pessoal Isso aqui é grandão pessoal Gigante gigante Esse bagre aqui Olha o tamanhão dele galera Olha só o tamanhão dele Olha só o que é Olha só galera Olha só Dois galera Correu os dois juntos Olha só pessoal O cara dele aí Vamos soltar ele né galera Acompanha aí pessoal Olha o que que deu aí pessoal Olha só Olha só Ai pessoal Um baita de um bagrão aí ó Mais um grandão aí galera Olha só Esse aqui deu dos grandão mesmo, pessoal Vamos soltar ele, né, galera Olha só Tamanhão do bicho aí, pessoal E vai pra água, né, galera Acompanha nóis, pessoal Olha, galera, tem duas varas puxando de novo Vamos ver o que veio nessa aqui A outra lá continua puxando, né, galera Mais um magrinho, galera, ó Pessoal, você que não é inscrito Tá de passagem no canal aí, galera, ó Se inscreva aí Dá uma força aí, pô Vamos achar até três aí Ok? Certo, pessoal? Usando a minhoquinha, pessoal Pra pegar os bagrezinhos, ó Fazer o bolinho de minhoca aí Olha só, galera Faz o bolinho de minhoca aí E mete lá pra eles, lá Que eles ficam bem loucos na minhoca Ok? Vê o que vai sair na outra aí, galera Vamos ver se vai ter um, ó Olha só, pessoal Tamanhinho do bagre E pela... Pelo rabo, ó, galera Filhotinho, filhotinho Então tá ele Se tem outro filhotinho deles E a mamãe deles Deve tá aí, né, galera Vamos ver se pegamos eles E aqui o lugar aqui é bacana, galera Bacana mesmo Tudo limpinho, galera, ó Limpinho mesmo Tem umas canoinhas aí, galera Os pescadores aí, ó Só Tem duas canoinhas aí E o lugar aqui é show, galera Limpinho Uma pracinha Dá pra estacionar o carro aqui Do ladinho aqui E... E pescar Ok? Fica Dois metros do carro, galera Vamos ver se a gente consegue Pegar mais algum aí, galera Aquela ponte lá, pessoal A ponte da BR-101 Corta o país todo Aquela Aquela BR lá Aí, galera Ó, mais um aí, ó Parece ser um bonzinho agora, pessoal Pessoal Tem um senhor aqui Ele vai me ajudar A tirar um na outra vara Vem pro lado de cá, senhor Pronto, de cá Aqui, pro lado De cada vira Vem, vem Onde é que é virado aqui Que não quer vir? Aqui, ó Aqui Agora enrola Isso Aí, pessoal, ó O senhor vai me ajudar A tirar um peixe aí, agora Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, pessoal, ó Vem, ó Pode enrolar Vai enrolar o peixe Pode enrolar Pode enrolar Aí, ó É o maior Nós um, ó Segura aqui pra nós filmar os dois agora Vai, pessoal, ó Dois bagrão, hein, galera, ó O senhorzinho tava aí na praça E me ajudou a tirar um bagre aí, ó Dois bagres Bem bonitos aí, ó Isso aí, galera Muito obrigado, senhor Como é que é o seu nome? Orlando Orlando Canal Canal Volmeiro J3 Pescador Dá um alô pro pessoal Pra nós aí Alô, galera Tô aqui, ó Puxando o peixinho aqui Dos amigos de vocês aí Isso aí, galera Fica com nós aí Olha, pessoal, ó Bagre lá do senhor Puxou pra mim lá Bem grandão, ó E vai voltar pra água, né, galera Vamos tirar o outro lá, pessoal Vai, pessoal, ó O outro, ó Deu um dublezinho de bagre aí E vai voltar pra vindo Isso aí, galera Ó, fica o nóis aí Viu só, galera? O senhorzinho aí passando aí As duas varas puxou Não tinha como puxar os dois Ele veio me dar uma mão Ok, galera? Abraço a todos aí, pessoal Quem não for inscrito no canal Vomeiro J3 Se inscreva Ok, galera? E É isso aí Fica acompanhando o canal Que vai dar mais peixe aí, galera Vai dar mais peixe mesmo Ok? Fica com Deus Deus abençoe vocês aí Fortemente Muito obrigado, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau